Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e hoje vamos fazer aqui um daqueles vídeos que eu gosto bastante e são os de revisão. Eventualmente nós pegamos algumas recomendações que são dadas aqui para os nossos clientes seja de longo prazo ou curto prazo e nós discutimos, trazemos aqui à medida que a operação, a recomendação vai avançando dando certo ou dando errado para o pessoal entender na prática como funcionam aqui os nossos processos. Antes, claro, deixe o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. A ação que nós vamos falar hoje é a CBA, né pessoal? E o que é interessante? A CBA, ela teve um comportamento um pouco diferente das ações porque elas deram uma estilingada para cima e depois deram uma estilingada para baixo com tanta volatilidade, não é tão comum assim, mas acontece bastante. Ainda mais quando a gente fala de bolsa, quando fala de renda variável. E é engraçado porque muita gente fica muito preocupado em fazer avaliações do que está acontecendo ou não com a empresa, levando em conta a cotação da ação. E muitas vezes a ação sobe porque a empresa pode melhorar ou cai porque a empresa pode piorar, mas outras vezes também é mais procurar uma justificativa do que efetivamente ter alguma coisa de concreto que piorou, melhorou para a ação subir ou cair. A mesma coisa aqui com a CBA. A gente não teve nenhum motivo a não ser a questão da ação estar muito barata ainda, que eu já vou explicar porquê. E também para cair não teve alguma coisa. A empresa piorou, nada. A gente sabe que ela tem uma correlação com o preço do alumínio e tudo mais, mas que o alumínio já está em patamares que aparentemente não tem muito mais para onde cair também. Então a gente tem que lembrar, pessoal, que em muitos momentos eu preciso manter a calma, manter a disciplina, manter a paciência, porque é normal ter essa volatilidade. E qual é a grande questão da CBA, pessoal? Primeiro, vamos falar um pouco de fundamentos da CBA, e depois falamos um pouco sobre a questão de uma avaliação mais de curto e médio prazo. Pensando no longo prazo, abriu-se uma oportunidade na CBA em meados de fevereiro, março desse ano, porque a empresa ação vinha caindo bastante, o preço do alumínio que tinha subido em 2022 passou mais um ano e meio ali caindo, caindo forte. E claro, da mesma forma que ele exagerou pra cima, exagerou pra baixo, e aconteceu uma situação que foi praticamente ímpar na história da CBA, tanto que a gente conversou com eles e eles não conseguiram nos passar outros anos que o preço do alumínio tinha caído tanto ao mesmo tempo que o custo tinha subido. Então é uma coisa bem diferente que aconteceu, claro que os resultados pioraram em função disso. Além disso, nós tivemos vários itens que não têm efeito caixa no balanço, que são itens que têm mais o efeito contábil, mas não necessariamente a empresa perdeu dinheiro. Com isso, nós tivemos a receita aqui da empresa se estabilizando, já vou comentar mais um pouco a respeito disso, e o lucro que nós tivemos em 2022 virou um prejuízo, tanto no ano passado quanto no acumulado aqui de 12 meses. E tudo isso já era esperado. Então a vantagem que eu comento sempre da gente conhecer a fundo tudo o que nós recomendamos é não ficar preocupado por causa da cotação. A gente tem que se libertar dessa questão da cotação, até porque a empresa boa, quando cai, eu não vou vender, a não ser que a minha estratégia diga o contrário, como eu vou falar sobre a questão de curto prazo. Mas não faz sentido, né? Se a ação caiu sem a empresa piorar, ela ficou mais barata. A ação barata a gente tem que comprar, não vender. Então o que é a nossa tese, vamos dizer assim? É uma tese de normalização de resultados. Eu já dei outros exemplos aqui como o mais emblemático. Eu falei algumas vezes, foi o caso do Marco Polo. Se vocês quiserem olhar o outro vídeo que eu fiz, ele está com esse mesmo título aqui, de melhor ação de curto prazo, de longo prazo, esse da CBA. E o que nós esperávamos, pessoal? Que simplesmente a receita voltasse lá para os 8 bilhões de reais, mais ou menos, que era o que estava lá em 2022 e que é tranquilo para a empresa fazer. Lembrando que aqui, pessoal, a gente nem está contando com alta do preço do alumínio. O alumínio mantém os mesmos patamares e a empresa só aumentar um pouquinho o volume. Ou seja, se o preço do alumínio subir mesmo, que eles não aumentem o volume, ela vai atingir esses 8 bilhões de receita. Ou seja, nem estamos contando com aumento de receita. E que a empresa, voltando a ter lucro, que em algum momento vai acontecer, e a gente imagina que não está tão distante desse momento acontecer, ela voltar a fazer 10% de margem. Então, se eu tenho 8 bilhões de receita e 800 ideais de margem, eu estou falando de 800 milhões de reais de lucro, que é menos até do que a empresa estava fazendo lá em 2022. Ou seja, a gente está sendo bem conservador nesses cálculos. E se nós levarmos em conta que hoje a ação está custando 5 e pouco, e dividir esse lucro, esses 800 milhões, pela quantidade de ações que tem disponíveis, daria um lucro por ação entre 1,40 e 1,50. Ou seja, considerando o preço atual da ação e dividindo esse preço atual por esse lucro por ação, eu teria um PL aí na casa de 3,3, 3,5. É muito baixo, não faz o menor sentido uma empresa como essa aqui, que tem uma gestão historicamente comprovada. É uma bela empresa, a gente tem algumas restrições com alumínio, mas a empresa é fantástica, histórico, sempre mostrou isso. Eu tenho um PL de 3,5, não faz o menor sentido. E considerando um payout aqui de 50%, porque ela não tem muita necessidade de investimento e ela pode distribuir metade do lucro dela, a gente está falando em torno de 70 centavos por ação, 72, 73 centavos nessa projeção, considerando esse preço próximo de 5 reais, eu estou falando de um yield entre 13% e 14% considerando o preço atual. Então, caiu o preço da ação, subiu, isso aí faz parte. Ela continua muito barata, ela pode dobrar, triplicar de preço aqui que ela vai continuar barata. Então, eu sei que teve essa volatilidade, mas na prática, o que mudou na empresa? Nada. É uma empresa que continua bem, a gente entende que cada vez está mais próximo no momento de inflexão dos resultados, e isso, claro, pode impulsionar o preço das ações. Já olhando com uma visão mais de curto prazo, pessoal, vou até abrir aqui o gráfico da CBA, nós tínhamos uma super tendência de baixa, aqui foi a primeira vez que a gente recomendou, ali, meados de fevereiro, março, as ações da CBA, posteriormente, elas quebraram essa tendência de baixa, e agora, o que tudo indica, elas estão montando uma tendência de alta. Nós tivemos aqui duas semanas muito forte de queda, a queda foi muito rápida, mas até eu tinha comentado na época que nós tínhamos feito uma operação de swing trade, de curto prazo, mas que para o médio prazo, a gente ia deixar andar. Eu sei, ah, mas por que a gente não vendeu quando estava a 7? Pô, depois que aconteceu, né, pessoal, depois que aconteceu é fácil. Agora, eu tenho que saber o porquê que eu estou entrando numa estratégia, e na nossa estratégia de médio prazo, que é a do rastreador, não fazia sentido a gente inventar lá que tinha que vender a 7 reais porque a ação subiu 30%, 40%, porque nós estamos entrando para ganhar muito mais do que isso. E se nós olharmos graficamente, tranquilamente ela pode bater 12 reais, pode bater 23 reais, que era o topo anterior. Então, nesses momentos que temos essa volatilidade, tem que manter a calma, né? Isso já aconteceu outras vezes, não estou dizendo que a ação vai subir, mas tem tudo a favor disso, né? Porque ela está num momento terrível, e como audit a gente tem que reforçar as posições justamente quando o momento é terrível. Então, a perspectiva de longo prazo permanece a mesma, a previsibilidade até aumentou nesses últimos 4, 5, 6 meses, e a perspectiva de curto prazo também, a ação pode voltar e subir bastante. Então, quem está acompanhando, eu lembro, né, pessoal, que as nossas recomendações todas fazem parte de uma estratégia maior, tanto de curto prazo, tem outras ações recomendadas como de longo prazo também, mas para quem tem essa visão, seja de longo prazo ou de curto prazo, as expectativas aqui continuam muito positivas, tanto para um prazo mais curto quanto para um prazo mais longo, tá? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, né, pessoal, informações a respeito da Capitalismo, das nossas assinaturas, e para quem quiser conhecer mais a respeito da nossa empresa, vou deixar nos comentários, na descrição também, o nosso WhatsApp. Basta vocês nos chamarem, mandar um e-mail, ou nos chamar por ali no WhatsApp, mesmo mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!